A noite traz os meus medos E tenho que libertá-los Angústias, incertezas De frente vou enfrentá-los Caminho na linha reta Conforme minha verdade Quem tem por princípio certo Conquista a liberdade Quem tem por princípio certo Conquista a liberdade O tempo me deixou marcas Que hoje lembro com saudade São memórias que em mim São pedaços da verdade O tempo me deixou marcas Que hoje lembro com saudade Sinaliza que no fim Inicia a liberdade Sinaliza que no fim Inicia a liberdade Recebi ensinamentos Que é o salmo que rezo Valorizo boas virtudes A falsidade eu desprezo Caminho na linha reta Conforme minha verdade Quem tem por princípio certo Conquista a liberdade Quem tem por princípio certo Conquista a liberdade O tempo me deixou marcas Que hoje lembro com saudade Que hoje lembro com saudade Sinaliza que no fim Inicia a liberdade A liberdade A liberdade Fina mal, Tomás